Bete trunco mori malo e vou, bete trunco malo e vou Me errei eu aqui me mori, e onde me ai ouvi tome Me errei eu mori me dai go, me errei eu nem me dai tome Bate te um mori noci eu, bate te me loi no Bete goce mori kisharô, Bete goce kisharô Tchau. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti